E aí, pessoal, beleza? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram, nós fizemos um vídeo de músicas nostálgicas brasileiras. Não, e a gente não podia deixar as nossas divas pop international de fora dessa, né, gente? Aquela que fazia você dançar até no chão de passar vergonha na frente da sua família naquele almoço de domingo. DJ, solta o som, cara! Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?